Aí, cara, até eu até falei, acho que foi até com o Conrado e com outros já aqui, que eu acho, cara, que dá uma... Porque assim, né? Assim, eu nunca fui astrofotógrafo, não. Eu já tirei foto com filme e tudo, mas eu nunca tive a paciência ali do astrofotógrafo, entendeu? De ficar e tal, né? Mas uma coisa, cara, que pelas poucas fotos que eu fiz, assim, você aprende muita coisa, né? E hoje, pela facilidade, muita gente já quer, ah, eu quero um telescópio, não quero pra observar, não, cara. Eu quero só pra tirar foto. O cara já quer cair direto na foto, né? É. Então, isso daí é uma coisa que eu acho bem complicado. Mesmo sem conhecer o céu, igual você, né? Você ficou ali, tipo, em o atlas, você via, você pegou uma intimidade com o instrumento, com o céu, com a localização. O cara hoje não quer nem saber, porque ele vai lá com o go-to da vida e papá, acontece. Isso é um problemático, porque se você começar direto com o go-to, tudo bem, tem gente que faz isso, gosta e ok. Mas, assim, a minha veia de professor fica meio, né? Dá uma arrepiada, né? Dá uma arrepiada, né? Porque, assim, tem algumas coisas... Aconteceu um fenômeno lá no Laboratório Nacional de Astrofísica que tem a ver com isso que você está falando. Que depois eu vou contar, né? Minha trajetória até lá. Mas, nesse episódio, em particular, eu observei muito tempo com telescópios AIS de 60 centímetros lá, que é um telescópio, um trator, vamos assim dizer, né? E ele é um pouco ocioso, porque ele é difícil de observar. Ele não é tão grande, tem 60 centímetros. Para a astronomia profissional, ele é pequeno, né? E ele não é, assim, sofisticado. É um telescópio da década de 40, 50. Então, você tem que pegar ele na mão e caçar o objeto na mão. Então, eu fiz meu mestrado inteiro e toda a parte do doutorado. Eu não cheguei a terminar o doutorado. Eu fiz quatro anos de doutorado na mesma linha de pesquisa do mestrado. Então, eu fiquei seis anos a sete anos no LNA, observando todo ano. Teve ano que eu cheguei aí, duzentas noites em um ano. Nesse telescópio, na mão, na unha. Na unha, que era um pouco mais ocioso, exatamente por isso, né? Como eu trabalhava com estrelas relativamente mais brilhantes, daria para usar esse de 60 centímetros. Mas, uma das minhas observações lá aconteceu do telescópio de 1,60m, né? Que é o maior, ter dado um problema na parte de, vamos dizer assim, de go-to dele. De apontamento. De apontamento. E, na época, quem estava trabalhando lá era uma equipe russa. E aí, o assistente noturno me ligou, estava no outro telescópio. Diz, Nilson, vem cá, estou com problema aqui, o telescópio... Ferrou, cara. Travou. Travou e a gente precisa... Daqui 30 minutos vai acontecer um fenômeno numa galáxia. A gente precisa tirar medida fotométrica, espectroscópica. A gente precisa achar esse objeto de qualquer jeito e não perdemos o acompanhamento dele, a guiagem e tal. A gente tem que ir no modo manual, tipo, ligar só o motor de ascensão reta e declinação e apontar. E a gente sabe que você tem um histórico aí de apontar aí com esse objeto. Olha só, cara. Aí eu parei lá o que eu estava fazendo. Na realidade, eu deixei medindo lá, que eu fazia fotometria de estrelas simbióticas e ficava a noite inteira tirando a medida. Aí eu fui lá no metro e sessenta e aí eu, puxa vida, peguei as coordenadas, a gente desligou todo o sistema, religamos. Aí eu peguei lá a mira do telescópio, se eu não me engano, era uma luneta de cem milímetros. Caramba! Aí eu peguei as coordenadas, eu fui lá no catálogo, decorei a região. Caramba! Como eu tinha facilidade já de muito tempo de ver o céu, isso ajuda muito. Inclusive, a visão de ponta cabeça invertida, porque você vê de um jeito e aí é invertido. Então você tem que ter essa agilidade. Tem que ter essa noção. Isso foi uma coisa que foi muito bacana no começo do mestrado, de achar os objetos pelo catálogo do SAO e depois ir lá na guia e depois na tela do computador, que também é outra imagem. E eu achei o tal objeto lá na raça em menos de dez minutos, calei o telescópio, ligamos o motor e eles conseguiram continuar a pesquisa. Então, se eu não tivesse esse histórico, desde Mococa e até no Capricórnio, porque depois do Capricórnio eu fui fazer física em São Carlos. E eu trabalhei no Observatório de São Carlos durante a graduação inteirinha. Caramba! Desde o primeiro semestre, como eu já tinha um histórico lá no Capricórnio, aí eu consegui uma bolsa de iniciação já no primeiro semestre. Ele estava fazendo cálculo 1, física 1 e já estava trabalhando no Observatório. Que demais, cara! Que legal isso! E foi muito, muito bacana. Eu aprendi muito lá também com o diretor da época, o Jorge Rônio, que inclusive está lá até hoje. E também a parte de dar aula, porque a gente recebia muito público e toda vez tinha uma coisa chamada Sessão Astronomia, que tem até hoje. Que aí você escolheu um tema sobre essa estrela que acabou de ser anunciada pelo Hubble aí. Ah, estrela do Hubble. E aí o que a gente fazia? Pô, notícia nova, vamos pesquisar, vamos falar sobre ela no final de semana. Na sexta-feira vai ter Sessão Astronomia, vamos falar sobre. Entendi. E aí você, meu, toda semana tinha uma palestra sobre algum assunto. Que legal! Meu, a gente era estudante de física, adorava, meu, estudava bastante, né? E isso foi uma coisa bem bacana, né? Que demais! Essa foi uma parte da graduação que eu fiz lá e eu trabalhei, assim, toda a graduação na divulgação, né? Ah, sim! Porque atendendo o público, né? Atendendo o público. Que é complicado às vezes, né? E de madrugada a gente tirava as fotos. Então a gente tinha uma equipe lá, tinha o Carlos, um engenheiro, que ele fez engenharia, o Luiz Pradines, que também fez engenharia, hoje ele mora na França, o João Paulo Delicato, que tá na Alemanha, o Ronaldo Garcia, que tá em Brotas. Ah, que legal! Tem uma equipe que ficou, né? Sim. Famosa aí de... Se formou ali, né? Se formou ali. Legal! E à noite a gente ficava trocando figurinhas, né? Ah, vamos tirar foto da nebulosa? Aí a gente começou a fazer guiagem, acompanhamento. Que legal! O céu de São Carlos naquela época era um céu... Bom, né? É bom, perto de hoje, né? Tem uma foto do cometa Iacutac que mostra a cúpula do Observatório do Capricórnio. Ela é meio verde. Aqui, ó, terceira. Inclusive, a luneta tá do lado, a luneta Grubi do Observatório do Capricórnio. Essa foto é o... Essa foto é do Iacutac, né? É uma foto... O Iacutac foi antes do Heiobop, né? Foi antes, foi antes. Iacutac foi em 96, né? Isso. Foi antes. Essa foto mostra parte da trapeira do telescópio. E, é claro, é uma foto que não é digitalizada, é aquela foto de filme de gelatina comprada na padaria da esquina. E essa foto é muito engraçada, porque, assim, o Iacutac, ele passou... Ficou uma semana no céu. Ou você tirava aquela semana, ou não tirava. E eu lembro que... Eu não lembro quem tava comigo na época, mas acho que toda essa equipe, né? Que eu mencionei. A gente foi lá, compramos o filme, voltamos, esperamos o público embora, vamos tirar foto. Isso em São Carlos, né? Isso em São Carlos, na USP ali, né? Sei, sei. Que tá bem iluminado. E aí, foi o cometa com maior cauda que eu observei até hoje. Que legal. Se você pegar o negativo do filme e contar, dava mais do que 60 luas cheias seguidas de cauda. Olha, que legal. Então é.